É, gente, deu bug aqui, então vamos iniciar de novo, porque o vídeo do bug deu bug. Vai, Dudinha. Ah, não. Vai dar bug de novo. Oi, galerinha de hoje. Também com vocês. O vídeo de hoje é o vídeo do bug. Andando de bug, né, Dudinha? Bug. Bug, porque deu bug. Ação! Se inscreve, bug, ativa e ativa as notificações para não atingir o vídeo. Tchau, passa mais um no Freelogas. E? Bora pro vídeo. Vai pro vídeo. Vai, Dudinha. Continua falando que você vai cair do lado. Lado pro outro. Da hora atrás. O cabelo já tá focado, eu já cheguei em casa, então tá muito louco. Tá. 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 Ai, não veio, professor. Não é. Parece montanha-russa. Coisa de louco, coisa de louco. Coisa de louco. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ipa, eu a cabelinho. É, a minha amostra é um dos em pé de quatro É, a gente aqui tá gravando também Então o piloto é assim Agora você vai cair É a roda? É, acho que é Pior que tá molhada pra nós segurar, mas tem alguma regalinha de coxinha Também tem essa sorte, né, que não é isso aí Mãe tá vindo Mãe tá bem lá atrás Não, não sai não É, tá ali Acho, 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 acho tendência Ô Juni, você tá maçando a roda Pronto, tem uma secadinha A minha amostra na roda Tá O cabelo dela tá pra cima? Opa, é não Gente, calma aí Ô Juninho Ô Juninho, ele vai me ajudar a sair daqui Aquela paradinha pra trocar Obrigada para a mamãe agora. A mamãe dá uma voltinha também. Obrigada. 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 Mãe, é muito legal. É diferente. É muito legal, né? É uma montanha-russa, mãe. Quando eu vi em parque, agora eu estou fora. Nossa, tá legal. Quando eu vi em parque para cá, mas agora eu não tenho a luz. Agora eu vou para a luz. É, então. Agora eu vou para a luz. A luz. A luz. A mãe, ela ia para a casa aqui. Eu queria que você não goste. Ah, a mãe ia? Aham. Então, mãe, sim. Você vai ter que ir no meio do 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 meio. E aí, eu vou fazer um pouquinho. E aí, a cara da cadeira que está mudando por enquanto. Eu não ia gostar, mas hoje eu não vou. O portafete. Agora é um acarabento, então é um detalhe para ficar chique em qualidade. Não dá pra dormir aqui, né? Agora é um acarabento, então é um acarabento, então é um acarabento. Música Pela segunda vez ela quer descer essa busada. Que chique! É por baixo, Dudinho. Que legal! Bonitinho, né? Que legal, né? Música 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 Tchau, senhora! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?